O plenário do Senado aprovou hoje as propostas de duas adolescentes para melhorar a educação no Brasil. Os projetos vão agora para a Câmara dos Deputados. O primeiro projeto foi apresentado em 2011 pela jovem senadora Adriele de Souza, da Bahia. O texto torna mais clara a lei de diretrizes e bases da educação e obriga a presença de professores qualificados nas escolas públicas. É, portanto, um dia histórico em que nós recebemos os jovens senadores. Fizemos pela manhã uma sessão e agora vamos votar o primeiro projeto proposto por jovem senador. A segunda proposta é da jovem senadora Rafaela de Souza e Silva, do Mato Grosso. A matéria determina que as escolas identifiquem os alunos com baixo desempenho no primeiro bimestre de cada ano para inseri-los em programas de recuperação. Um trabalho de reforço escolar, mas também sugeriu a visita de educadores ao ambiente familiar. E, por último, a possibilidade de ser avaliada por um apoio psicológico. Então é exatamente isso que a nossa escola precisa. E aí